Agora é hora de falar de um jogo que teve nenhum gol e muita emoção, porque foi parar nos pênaltis e terminou com uma cobrança. É a primeira, já vou lançar uma bomba pra vocês aí, antes da gente falar do jogo, da emoção e tal. Jader, passa essa pro Adinho aí, de primeira. Será que sacramenta o destino do Alexandre Pato com relação à Copa do Mundo essa cobrança de pênaltis? E o Filipe, Paulo não deve ter gostado nada, hein? Boa noite! Tudo bem, Barreto? Um abraço pra você e a todos que acompanham a Esporte TV News. Então, de cara, já, a sua pergunta tentará ser respondida pelo Edinho. É, Marcelo Barreto. Eu acho que ele tem respaldo pra segurar um pouco mais, né? Mas eu acho que essa cobrança do Pato foi muito irresponsável, né? Porque, lógico, tinha o Dida, que jogou um goleiro que conhece bem o Pato, né? Jogou junto com ele, né? Jogou junto no Milan. Mas ele foi muito inconsequente e irresponsável, porque acho que o gol ficou muito pequeno pra ele, não sabia o que fazer. E depois ele alegou que tinha treinado dessa maneira, mas não é assim que se cobra um pênalti, né? Está respondido, Marcelo Barreto? Está mais do que respondido agora. Não sei se essa resposta serve pro torcedor corintiano, que sai de cabeça inchada. Já o torcedor do Grêmio, mais uma vez, né? O Grêmio, que é o time da Batalha dos Aflitos, que é um time que tem essa torcida também muito apaixonada, viu? Em casa, se não foi um espetáculo tecnicamente brilhante, sobrou emoção, não foi não, Jada? Conta pra gente aí. Sem dúvida nenhuma, Barreto. Foi um jogo bastante aguerrido, né? Exemplo do que a gente já tinha acompanhado no primeiro confronto lá em setembro ainda. A gente já está, inclusive, mostrando aí os lances da partida. O Corinthians começou melhor, não é, Edinho? Lá pelos oito, nove minutos, o Grêmio começou a equilibrar, partiu pra cima, criou suas oportunidades. E assim foi levando o jogo ao longo de todas as duas etapas. O Corinthians ameaçou jogar sob pressão, como o Tite gosta de falar, de pressão alta no adversário. Isso até intimidou um pouco a equipe do Grêmio, que não conseguia sair do seu campo. Mas aos poucos foi se ajustando, se tranquilizando, jogando pelas laterais em cima do lateral esquerdo, do Fábio Santos, e conseguiu até algumas ocasiões. Mas o Grêmio, no primeiro tempo, teve mais posse de bola, teve tudo mais, chutou mais em gol, teve mais piscanteio, só que abusou demais nessas bolas alçadas na área. Justamente o fundamento que é melhor da equipe do Corinthians. O Corinthians só tomou dois gols nesse brasileiro de bola alçada na área. Então isso facilitou completamente pra defesa do Corinthians. Essa foi a última grande oportunidade que o Grêmio teve, né, nos pés do Vargas, que já tinha perdido aquela no primeiro tempo, praticamente na pequena área. São dois times que não costumam fazer muitos gols, a gente falava isso ao longo da transmissão, né? Dois times que têm essa dificuldade. E aí o lance mais ríspido do jogo, o Vargas recebe o amarelo por falta no Emerson, os dois batem boca, e aí o Paulo Henrique Godói Bezerra acaba com a discussão apresentando o vermelho pra cada um dos dois jogadores. Mas eu não achei a intenção do Vargas ali de brigar com, ou xingar o Emerson. Ele tentou levantar o Emerson, e o Emerson foi exaltado, como ele sempre foi, né? O cara, um jogador muito intenso, discutiu, xingou o Vargas, e o árbitro entendeu, interpretou, que estavam brigando, expulsou os dois jogadores. Emerson que tinha entrado no segundo tempo, né? O Tite mudando o seu esquema, botando o Corinthians pro ataque, e aí nós vamos pra decisão por pênaltis. E ela se inicia realmente bastante complicada, né? Com os dois times perdendo penalidades, aí a gente já vê o Kleber, que marcou o último gol do Grêmio. O Grêmio acertou as três últimas com o Pará, com o Elano e com o Kleber. Havia perdido com o Barcos e com o Alex Telles. E vem a polêmica cobrança de Alexandre Pato. No meio do gol, fraquinho, o Dida pegou. Terceira defesa do Dida. O Grêmio assim passou pelo Corinthians. 3 a 2, e agora vai enfrentar o Atlético Paranaense. Com o segundo jogo dentro da arena. Vimos ali, então, Marcelo Barreto, como foi esta vitória do Grêmio, esse sofrimento. E a gente vai agora ouvir as explicações, então, de Alexandre Pato, sobre o porquê desse tipo de cobrança. Por que você bateu assim? Eu treinei assim, eu bati, eu queria bater e, infelizmente, ele ficou no meio e pegou. Ele disse que treinou pra bater no meio, e o Dida pegou. Dali é que o Dida tem toda essa experiência, 40 anos, sabia muito bem das características do Pato. E você chegou a frisar, não é, de desplicente. O Dida não sabia dessas características do Pato. O Pato tentou surpreender o Dida, né? Disse que treinou, mas a cavadinha, ela tem que ser mais em cima, mais alta, claro, né? E se realmente a bola tivesse cavado, ele tivesse conseguido cavar e a bola subindo, iria surpreender o Dida, porque o Dida caiu. O Dida estava no chão, como a bola veio rasteira, foi muito fácil fazer defesa. Agora, o detalhe é saber também, né, Barreto, se uma cobrança como essa, a cavadinha mais baixa, como deu o Pato, ou essa mais alta, como lembrou aqui o Edinho, se uma cobrança como essa, cabe numa decisão, como a gente viu de Grêmio e Corinthians, sendo o último pênalti, o Pato, com todo o seu histórico de rivalidade, por ter sido criado no Internacional, contra o Dida, um goleiro que a gente conhece pelo seu histórico, pela sua trajetória, é um pegador de penalidade. Resta saber se essa realmente era a melhor das intenções e a melhor cobrança também. Uma opção, uma melhor opção também. Só quando entra, Jada. Só quando entra, que é melhor. Quando não entra, é a pior. Essa cobrança, ela é muito radical nesse sentido. Agora, quem é que meteu o dedo na cara do Pato ali? Tem um jogador do Grêmio que vem. Eles vêm todos para abraçar o Dida. Me parece que foi o Alex Telles. Me parece. É o Alex Telles, né? Me parece. Me parece que foi. Agora tem um detalhe, viu, Barreto. O Grêmio, para esse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, não vai ter o seu trio ofensivo, né? Já que o Renato costuma alternar o seu 3-5-2 para o 4-3-3, com o Vargas, o Kleber e o Barcos. Kleber e o Barcos receberam o terceiro cartão amarelo, e o Vargas, pela expulsão, vão ser os jogadores que irão desfalcar o Grêmio. Ou seja, perde o seu ataque titular para o primeiro jogo da semifinal contra o time do Atlético.